E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com um jogo novo aqui no canal que foi lançado há pouco tempo chamado Airport CEO. Exatamente, você basicamente é o presidente de uma empresa que gerencia e constrói um aeroporto, você constrói um aeroporto do zero. Ele é bem parecido com o Cine Airport que eu trouxe aqui para o canal há pouco tempo, só que eu achei esse jogo aqui muito mais completo. Ele literalmente você constrói um aeroporto do zero, todos os detalhes dele, é um negócio bizarro. O jogo está na primeira versão, está em desenvolvimento, está em alfa, então tem muita coisa para trabalhar, mas eu achei um jogo com potencial gigante, inclusive ele já está de boa jogável, já está tranquilo, já dá para jogar de boa. Eu não vi bugs grotescos no jogo e enfim, vale a pena lembrar que era um jogo indie, então mano, tá muito bom. Os desenvolvedores me mandaram ok, né, então valeu aí pela atenção, entrei em contato com o cara antes do jogo lançar e tal, e eles me deram a maior atenção, eu acho que isso vale muito ponto, cara, quando eles dão atenção assim, beleza? Então acho que vale a pena vocês dêem uma conferida lá no Steam, lá no jogo, certo? E enfim, bora lá. Eu vou construir aqui um novo aeroporto, exatamente. Agora a gente vai ter que fazer nosso carinha aqui maravilhoso. Ok, vou pegar esse cara aqui e vamos lá, vamos construir essa boneca. Então tá pronto aí nosso querido carinho, nosso CEO, presidente, né? Kratos Boss, o Boss nunca serviu tão bem, né, no personagem quanto agora. E agora o mais interessante, mano, isso é muito bacana, tá? Você abre, o jogo ele meio que abre o mapa mundi para você escolher aonde o seu aeroporto vai ficar localizado. Isso é muito da hora. Até o momento que eu joguei no jogo, eu não sei se isso influencia em alguma coisa, certo? Mas a localidade do seu aeroporto fica salvo de acordo com a cidade mais próxima de onde você marcar, que o jogo reconhece. Por exemplo, aqui eu vou marcar aonde fica a cidade que eu moro. Que no caso, na verdade não é a cidade que eu moro, mas a cidade em que eu basicamente vivo. Que é Divinópolis, Minas Gerais. Primeiro, eu acho que é a primeira vez em vídeo que eu estou falando isso abertamente, mas eu já falei em live, em uma porra toda já, um monte de vez, que é aqui. Só que se eu não me engano, o jogo ele não identifica Divinópolis, ele identifica Belo Horizonte. Mas não tem problema, tá? Ele vai falar que meio que o meu aeroporto fica próximo da cidade de Belo Horizonte. E eu achei isso muito bacana, tá? E inclusive isso aqui pode ser um gatilho muito foda pros caras, os desenvolvedores fazerem gerenciamento, por exemplo, de vários aeroportos ao mesmo tempo. Já que aqui você gerencia uma empresa que constrói e gerencia aeroportos. Então você poderia colocar vários aeroportos, conectando eles e tal. Seria um bagulho muito da hora, muito da hora. Isso aqui é uma possibilidade muito foda, muito foda. Só de ter isso aqui no jogo eu achei muito da hora. Então, ok, a gente vai construindo esse aeroporto ali em querida Divinópolis. Nosso aeroporto vai se chamar Vicentin Airport. Exatamente. Em inglês mesmo, porque aqui nosso aeroporto é internacional, tá ligado? Pique internacional mesmo. O bagulho é louco. E aqui tem o Airport IATA Code, que são um código de três letras para o aeroporto. Eu não sei pra que serve isso. Eu acho que na verdade é uma abreviação que aparece nos esqueminhas, naqueles detridos. Eu não lembro. Tem muito tempo que eu não vou no aeroporto. Eu já não tenho tempo já. Então eu vou colocar aqui VA. Via, né? Que seria Vicentin Airport. Ok? O modo que a gente vai jogar vai ser no Easy mesmo. Aí vocês falam, cara, mas qual que é a diferença do Easy para o normal e para o Hard? Basicamente é a quantidade de dinheiro que você começa, tá? Não muda muita coisa, ok? Eu vou colocar no Easy porque a gente começa com mais dinheiro e dá para eu mostrar mais rápido para vocês o conteúdo do jogo e tal, o que ele tem a oferecer e tudo mais. Tem um modo sandbox, mas eu acho que aí já fica sem graça demais, né? Com esses dois milhões vai por mim. Você não pode exagerar mesmo assim. Mesmo com dois milhões é um negócio tipo assim que é fácil, mas se você boiar, você perde isso rápido, tá? Porque é caro construir o aeroporto, não sei se você sabe, mas é bem caro. Então eu tenho uns símbolos aqui que são bem limitados, inclusive eu acho que eles poderiam liberar a opção de colocar símbolos personalizados. Mas eu vou colocar esse aqui, né? Tropicalzinho ali, ó. Logo do nosso aeroporto. As palmeirinhas azul. E agora a gente vem entrar no jogo e vamos começar a construir o nosso maravilhoso aeroporto Magavilha. E vocês vão ver que o gráfico do jogo é bem característico de qualquer outro Tycoon, qualquer outro jogo de gerenciamento, né? E, inclusive, eu aconselho muito vocês pegarem o jogo, ver esse vídeo primeiramente para entender um pouco do jogo. E depois pegar ele e testar um pouco, talvez no modo sandbox, para entender como é que o jogo funciona. O jogo, ele é bem complexozinho, tá? De cara, assim, você fica meio perdido, mas depois você pega o jeito tranquilo. Basicamente, então, aqui tem um help, onde fica todos os tutoriais do jogo. Tutorial de construção, de aviação e linhas aéreas, de franquias, que eu não cheguei a fazer, inclusive, franquias. Mas eu sei como é que já faz o resto. É incrível que não é uma parte muito complexa. E o sistema de bagagem, né? Que é muito importante no aeroporto, ok? Então, basicamente, aqui a gente começa nesse mapinha em Muniti, que, inclusive, eu acho que depois tem como expandir. Dá para ver o X aqui, né, marcado. E vai por mim, esse mapa aqui é bem grandinho, tá? A parte que mais ocupa do seu aeroporto, querendo ou não, vai ser a pista, né? A pista é a parte mais brutal do aeroporto e faz todo sentido, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar contratar uma construtora. Sim, você precisa de contratar uma fucking construtora. Tem essa aqui, que ela me fornece 53 trabalhadores, 53 operários, a um preço de 8 dólares por hora por construtor que está ali, né? É caro, tá? Existem contratos melhores. Então, o que eu vou fazer? Como eu não tenho nada ainda no meu aeroporto, então eu não pago nada, né? Então, se eu ficar aqui passando o tempo, não tem problema nenhum. Então, eu vou esperar um tempo pra ver se aparecem alguns contratos de construtoras melhores. Aqui, ó, esse aqui tá... Melhorou o preço, mas ainda tá ruim. Vamos esperar. Vamos esperar. Beleza. Não, ainda tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. 74. Ó, melhorou. É mais operário, mas ainda tá ruim. Eu sei que tem um contrato aqui, pelo menos que eu consegui antes, que é bem melhor. Nossa, tá muito caro. Absurdo de caro. Outra coisa, você pode fazer vários contratos, tá? Tipo, você pode fazer, tipo, uns três contratos com três construtoras diferentes, se você conseguir manter, né? É... Porque, querendo ou não, a tendência é o seu aeroporto ir crescendo e a manutenção dele ficar mais complicada. Então, às vezes... Ó, essa aqui já é outra empresa. Ó, o preço dela é bem melhor. 6.1 por 75. Mas ainda dá pra conseguir melhor. Dá pra conseguir... Eu vou conseguir o melhor... Maravilha. Consegui um contrato da hora aqui, com essa Brickley aqui. Aí tem as definições do contrato. Dentre elas, eu consigo 98 operários, o que é bastante coisa. É um preço de 5.1 dólares por cada operário. Excelente. Tá num preço muito bom. Então, a gente vai assinar esse contrato aqui, né? Obviamente. Vou vir aqui em Operações, vou vir aqui em Construção e já vou dar Deploy aqui no contrato que eu fiz. Então, os operários já vão vir pra cá pra ficar de pontidão pra começar a construir nosso aeroporto. Só que, ainda tá faltando a gente construir o aeroporto e botar os planos de construção. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa de fazer, que é o mais importante, é construir o terminal, né? Basicamente, você tem que construir o terminal, onde seus passageiros vão passar pelo check-in, né? Onde eles vão despachar a mala e depois eles vão passar... Alguns negocinhos de informação, ali também podem ter algumas lojinhas franqueadas, que nem tem ali, que eu não cheguei a construir, mas eu sei mais ou menos como é que funciona. A gente pode... A gente tem que também construir o... Aí, na verdade, depois, dentro disso, a gente constrói os terminais, né? Oh, meu Deus. E se... E se o Windows fica me mandando as mensagens aqui no... Oh, meu Deus. Minimiza o jogo. Enfim, voltando. É... Depois a gente construiu os terminais pra entrar nas pistas, né? Nos aviões, que vão estar em cada terminal, obviamente. E... Pra fazer isso, a gente precisa de construir a segurança, né? Pra galera passar nos raios-x e pra lá. Enfim, toda aquela viadagem lá, que se você já foi no aeroporto, você sabe como é que funciona. Se você nunca foi, você vai entender um pouco aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é a estrutura. A gente vai construir uma fundação, onde vai ficar os terminais, né? E tudo, as bodegas todas. Então, a gente vai construir essa fundação mais ou menos por aqui. Eu vou construir aqui uns 15 pra cá. Uns 15 por 10? 15 por 10? Acho que tá bom. 15 por 10 pra cá. A gente vai construir esses dois aqui. E aí, a gente vai construir uns 15 por 10 pra cá. Vocês podem observar que ficou, tipo, duas linhas azuis mais escuras aqui no meio. Isso é porque, na verdade, como eu construí separado as fundações, eles meio que vão construir um muro separado as fundações que eu construí. É só você vir aqui e tirar isso aqui, que eles te reembolsam dinheiro. Beleza. Maravilha. Então, a gente tem uma fundação onde vai ficar os terminais, o bagulho de mala... Ah, o bagulho de mala também fica aqui, tá? Isso é muito importante. O negócio de mala. Vai ficar também o... Enfim, tudo, 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 tudo. O nosso aeroporto é isso, né? É... Pode parecer pequeno, mas não é, tá? O mapa que é grande mesmo. E, enfim, a gente precisa também de um lugar pra os passageiros chegarem. No caso, o que é muito importante é ponto de ônibus, tá? É o que a galera mais vai usar, mas também tem outro que é o car drop-off, que é onde os carros param pra ir lá e deixar os passageiros e tudo mais, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer duas coisas. Eu vou basicamente aqui construir uns car drop-off aqui, nesse lugar aqui, tá vendo? Construir uns aqui. Uns três de cada lado. Acho que tá bom, né? Aí a gente vai construir uma rua. Ok? Conectando aqui. Vale a pena lembrar que isso aqui é rua pública, tem a rua de serviço, que é a rua que só funcionários e tal, operações podem andar por ali, né? Também tem aqui o side walk, que é como se fosse um passeio. A gente vai construir ele aqui, ó, na frente do nosso aeroporto. E aqui do lado dos car drop-off. Não só isso, mas também tem a faixa de pedestre, que a gente vai construir aqui, ó. A galera conseguir atravessar, né? E agora o mais importante, que é as paradas de busão, tá? O busão é absolutamente importante, cara. Não tem como. Busão é busão. Aqui é como se fosse um estacionamento, né? Obviamente depois a gente pode ir expandindo e tal. Mas aqui agora vai ficar os bagulhinhos de busão. A gente vai colocar aqui uns quatro também. Tá bom. Quatro. A gente vai construir também uma rua aqui. A gente vai construir um bagulhinho. E pronto, acabou. Maravilha. Não, mentira, mentira, mentira. Ficou muito errado isso aqui. Muito errado. Porque o passeio não tá ali, não. Não tá conectado. Ah, não tem passeio. Aí fica difícil o povo chegar ali num ponto de ônibus, né? Tá muito errado. Agora tá certo. E... Sidewalk. Exatamente. O passeio não vai ser grande porque o movimento aqui é muito grande, tá? É muito passageiro. Vai por mim, cara. Mesmo um aeroporto pequeno que nem esse aqui é muito passageiro. Então, beleza. A gente já tem uma infraestrutura pra galera chegar e sair, né? Aqui de boa. Inclusive os funcionários também chegam de busão ou de carro, né? Os táxis também param aqui, em tese. E não só isso, mas a gente também agora tem que construir uma entrada pra área de serviço. Porque os carros de combustível, por exemplo, os caminhões de combustível e tal, eles têm que chegar de algum lugar, né? Eles vão chegar dessa rua aí que conecta. E aí a gente tem que construir esse checkpoint aqui, né? É basicamente um lugar onde os carros fazem... Tem uma barreira, né? Uma cancela que faz os carros pararem pra ver se eles podem entrar ou não e eles entram, né? Só que é permitido que entra. Então, maravilha. Com isso aí a gente consegue fazer aqui a área de serviço, ok? Então, beleza. A gente já tem uma fundação, a gente já tem isso aqui e tal. Beleza? Suave. Agora, o que que tá faltando? Tá faltando os terminais, né? Então, a gente vai construir aqui alguns terminais. Esses terminais vão ser esses daqui que tem um terminal pequeno, né? E tem um terminal grande. O comercial, voos comerciais é bom se você usar o terminal pequeno. O terminal grande, né? O médio. Aliás, nem esse, nem o grande. O grande eu nem sei. Eu acho que tem que liberar ele. Eu nunca construí ele. O terminal pequeno, ele é bom pra voos locais. E tem como, tá? Você aceita voos locais. Voos locais é tipo aqueles teco-teco, sabe? É avião local. É aviação local. Que não é comercial. Então, esse aqui é uma boa pedida pra eles. Não aceita aviões de grande porte nisso aqui. Agora, o médio já aceita uns da hora, né? Então, a gente vai construir três terminais aqui, ok? Uma pista, pelo que eu fiz no meu aeroporto, consegue atender três terminais tranquilos e sem problemas. Então, a gente vai construir cada terminais 150 mil. É caro. É a parte que você vai mais gastar dinheiro no início do jogo, eu acho. Vocês podem ver que o meu dinheiro não diminuiu isso, porque ele, na verdade, tem que despausar o jogo, tá? Então, a gente vai construir esses três terminais aí, bonitinho. Mano do céu, essa porra tá grande pra caralho, hein? Talvez eu aumente a fundação, tá? Se ficar muito apertado. E vocês podem observar, inclusive, que o terminal tem uma rua ali embaixo, né? Onde fica passando os carros de serviço. E tem, tipo, uma saída ali, tipo, uma faixa amarela, que é a saída de onde os nossos aviões vão passar. Então, agora, o que que tá faltando, né? O aeroporto tem que ter o que mais? Obviamente, o mais importante. Pro cara, ele dar uma pista, né? Tem que ter uma pista, né? Porque senão os aviões não vão chegar e nem sair de jeito nenhum. Aí, meu amigo, você pode fazer o design que você quiser pro seu aeroporto. Você pode construir uma pista pra chegar, outra pra sair, né? Uma pra decolagem, outra pra aterrissagem. Você pode construir 50 pistas. De acordo com o tempo, você pode ir expandindo, né? E tal. E você também vai melhorando as pistas. Não só isso, mas você tem que ir dando manutenção nela também. Ela vai desgastando. E desgasta muito rápido. O custo de manutenção é muito caro. E não é só na pista. Você tem que dar manutenção nos terminais também. Enfim, é um bagulho bizarro, velho. Então, é muito cara a manutenção. Então, a gente vai fazer aqui uma pista de aterrissagem e decolagem. Só uma mesmo. Aqui, de boa. E agora, a gente vai ter que fazer a passagem, né? A estrada pros nossos aviões passarem. Então, a gente vai ter que vir aqui nesse Taxiway Foundation, que é basicamente a fundação onde passa o... É uma rua pros aviões passarem, basicamente. Eu vou considerar a mesma largura da pista, que é 5, né? Largura 5. Vou construir mais ou menos aqui assim, ó. Depois desse número. 1, 2, 3, 4, 5. Vem pra cá. Isso, a terra é mais ou menos ali. Bom. O bom é que o mapa é dividido em grade, né? Vocês podem ver que é quadradinhos. Isso facilita muito na construção. Tipo, demais mesmo. E aqui, agora, a mesma coisa lá de cá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então agora a gente tem aí já as estradinhas, né? Pros nossos aviões passarem. A pista, os terminais, aonde vai ficar ali os passageiros e tudo mais, né? Check-in, blá, 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 blá. Segurança. E a única coisa que tá faltando, na verdade, é o esquema de bagagem e tal, que eu vou ter que esperar a fundação ficar pronta pra construir, né? E, na verdade, eu tenho que também fazer esse taxiway nod. Esse taxiway nod é basicamente, tipo assim, mesmo você construindo o caminho pro avião fazer, o avião, quando ele chega no seu aeroporto, ele não sabe pra onde ir. Você tem que meio que demonstrar o caminho que o seu avião tem que fazer, né? O que ele pode fazer. Geralmente, a aterrissagem acontece daqui, do 60 pro 27. Então, ele pousa daqui pra lá. Então, basicamente, o seu avião vai chegar, vai parar, mais ou menos, por aqui, assim. Depois tem como você aumentar a pista. Essa aqui é uma pista pequena. Tem como você ir aumentando ela, expandindo. Aí, você vai expandindo esse taxiway aqui também. Então, a gente vai conseguir ir pra cá, porque quanto maior o avião, maior tem que ser, em tese, a pista, né? Tanto pra ele parar, quanto pra decolar. Enfim, galera. Eu não sou o cara da aviação, tá? Desculpa. Não sou. Não sou. E aqui nesses lugares aqui, ó, onde entra pra pista, você tem que colocar aqui um ponto de parada. É como se fosse uma placa de stop no trânsito comum, né? Pro avião parar e não entrar enquanto tem algum avião pousando ou decolando, certo? Pra não dar acidente. Então, basicamente, eu fiz ali os negócios de party, fiz os taxiway, a pista tá pronta. Tá tudo basicamente perfeito. Só a gente despausar, botar no velocidade, agora vai descontar, ó. Tudo isso que eu fiz custou 738 mil, tá ligado? Então, tipo, tá vendo? Não é absurdamente caro, mas é caro. É caro. Isso porque eu tô fazendo uma infraestrutura, tipo, completa aqui, né? Com três terminais. Três terminais. E o terminal é a parte mais cara, né? Só do terminal aqui a gente gastou 450 mil. É mais da metade do que a gente gastou. Na verdade, uns 70% do que a gente gastou foi só com o terminal. Então, se você começa numa dificuldade muito difícil, por exemplo, talvez seja mais interessante você começar com voos locais. Que não seja comercial. Porque aí você constrói só aqueles pequenininhos, né? Os terminais pequenininhos. E começa a atender a vivimentos pequenininhos e tal. Uma pista bem de... Pode ser pista de terra mesmo. Não precisa investir em muita coisa. E aí a coisa vai indo, né? Aqui, no caso, tá chegando os caminhos com os materiais de construção. Os meus operários estão pegando tudo e levando pra lá. Vale a pena lembrar que ainda não tem portas na minha afinação. Então, eu vou colocar as portas aqui. Vou colocar duas portas, uma de cada lado aqui. Ah, peraí, peraí. Isso aqui tá bizarro. Não. Oh, meu Deus. Quando você destrói um lugar que você colocou pra destruir, ele meio que desestrói. Ele tira o esquema. Então, a gente vai construir aqui. E vai construir aqui. Exato. Duas portas aí, né? Isso é muito importante, velho. Porque com isso aí, os meus operários, né? Vou conseguir entrar aqui e tal. Então, agora é só esperar. Vocês estão vendo aí como é que é construído, né? Bem rapidão. Não tem muito segredo. É só esperar mesmo. E... Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Ok. Então, temos agora a pista construída. E sim, a pista tá de terra. Ok? Só tem a pintura dela aqui. E, entre aspas, a infraestrutura simples. A gente tem que dar um upgrade. A gente faz um upgrade pro asfalto. E você não precisa de construir. Você só faz ele e o asfalto surge do nada. É. Enfim, né? Além disso, também nos upgrades aqui, você tem como construir umas luzinhas e aumentar a pista pra oeste e leste. Então, você tem como ir expandindo ela, como eu disse pra vocês, pra aceitar aviões maiores. Você pode ver a necessidade por expandir ou não. Quando começa a chegar o avião, ele começa muito lá na frente, tá ligado? Aí você começa a observar. Hum... É... Tá precisando. Aí você aumenta. Certo? De acordo com a necessidade. Você não precisa ficar aumentando agora. Enfim. Então, os terminais estão construídos. A pista tá construída. A fundação tá construída. Toda a infraestrutura aqui da porta tá construída. Agora a gente precisa de construir um lugar pra atender os passageiros. Então, agora a gente tem que construir as áreas dos terminais. Basicamente, então, a gente tem que construir esse Secure Zone. Esse Secure Zone é onde vai ficar os nossos passageiros pra esperar os aviões. No caso, eu geralmente costumo dividir pra cada portão, né? É portão, gate, exatamente. Os portão e o terminal. Exato. Agora eu lembrei. Então, cada um desse aqui é um portão, né? E aí tem o terminal que a gente vai construir aqui dentro. Então, a gente vai construir essa região de Secure. Essa região de Secure, pra você entrar nela, você precisa passar pra uma revista. Então, é antes de você embarcar, certo? Antes de você embarcar, você passa com essa marinha de mão ali e tal, pela revista. E aí, depois você entra no portão lá que eles te chamam. Então, basicamente, aqui a gente vai construir uma área de Secure, né? Bem grande. Bem suave aqui. Acho que toda essa parte aqui, né? Certo? Acho que eu construí isso tudo aqui, ó. 126 por 11? Tá bom. Tá bom. Toda essa parte norte aqui da fundação vai ser de Secure, ou seja, o terminal. E agora a gente tem que construir as entradas desse lugar. Onde os passageiros vão entrar. Enfim, nosso aeroporto é muito pequeno ainda, né? Então, não vai ter muito problema, sim. Então, vamos lá. A gente vai construir aqui agora, nas infraestruturas, não. Itens Security Checkpoint. Tem o Small Security Checkpoint, que é bem pequenininho. E tem o Security Checkpoint, que é grande. Então, a gente vai construir é desse. Grandão mesmo. Suave. Então, pra todo mundo entrar aqui dentro, ele precisa de passar por um Security Checkpoint, né? Bonitinho, suave, nas naves, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui só pra ficar simétrico. Porque, mano, eu gosto das coisas bem feitas, tá ligado? Isso. Obrigado. Isso. Isso, moleque. Isso. A gente construiu esses três e aqui na frente vai ficar a saída. Então, aqui, no caso, vai ficar o... Cadê, 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 cadê? É, Security... É, Security Zone Exit. Exatamente. Então, aqui vai ficar uma saída da zona de segurança, certo? Por que a saída vai ficar aqui? Porque o sistema de bagagens vai ficar aqui, certo? Então, a gente tem que fazer o sistema de bagagens ainda e tal. E agora a gente pode construir uma... Cadê, 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 cadê? Uma parede, né? Pra cercar tudo aqui, essa área de segurança. Porque a gente não quer que ninguém entre lá de supetão. Eles não entram, tá? Mesmo se não tiver parede dividida, eles não entram. Mas só pra ficar mais harmonioso, né? Então, beleza. A gente já fez aqui dividindo. E agora a gente tem que colocar o... Boarding Desk. O Boarding Desk é basicamente pra galera embarcar. Então, pra embarcar, eles precisam de passar por aqui, mostrar o bilhetinho e... Eles entram, né? Se você também já foi no aeroporto, você sabe como é que é mais ou menos isso aí. É bem possível que isso aqui não seja muita novidade pra muita gente, né? Então a gente vai colocar... Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Sim. Sim. E assim. Exato. E aí a gente tem que esperar construir. Depois a gente coloca cada Boarding Desk pra cada portão, ok? Então tá pronta essa parte. Agora a gente precisa de construir os check-ins, né? Um lugar pra galera botar as malas e dar check-in, obviamente. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui um check-in desk. A gente vai colocar aqui mais ou menos, eu acho que... Três check-in desks de cada lado. Acho que tá bom, né? Não precisa de mais do que isso. É meio apelação. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Um, dois, três. E eu tô deixando esse espaço aqui atrás pra passar a esteira de bagagem, tá? Muito importante isso. Muito importante isso. Tem que deixar essa partezinha aqui, ó. É um tijolinho atrás. E agora também a gente tem que colocar os bagulhos de informação, né? A gente vai colocar aqui no caso, eu vou colocar uma do lado desse aqui e uma do lado desse aqui. Duas tá bom, já tá de boa. E agora a gente vai colocar os assentos, né? Porque sem assento, meu amigo, não dá pra fazer porcaria nenhuma, né? A coisa mais importante no aeroporto é os assentos, mano. Não tem como. É incontestável. Então a gente vai colocar uns bocadinhos de assento bom aqui. É, o foda é que... Mano, eu odeio quando acontece isso aqui, tá? O bagulho fica assimétrico. Tá, basicamente, então eu vou redar um pro canto aqui que vai ficar assimétrico. Tá, ok. Já entendi. Já entendi, já entendi. Então, cadê, cadê? Aqui, aqui. Então aqui vai ficar três, isso. Aqui vai ficar... Exatamente. Exatamente. Aí, ó. Supimpa. Quando a coisa fica bonitinha assim, mano, dá, ó. Bate até que sim, o coração mais forte. Não, eu não tô infartando. Eu não sou cardíaco. Então, beleza. A gente vai construir esse tanto aí de mesa. Inclusive, a mesa é... Essas cadeirinhas é cara pra caralho. Tem várias. Tem sofá, tem um monte de coisa. Mas aqui, mano, é podrão mesmo. É BR. Rue, rue. Então a gente vai construir isso aí. Agora a gente tem que construir alguns lixinhos. Vou construir uns dois aqui. Ô, meu filho. Você é cego? Vamos construir direito, né? Vamos construir uns três aqui, na verdade. Três lixinhos. Vou construir dois lixinhos na entrada também. E... Já era aqui. A gente vai construir uns lixinhos aqui também. Porque, mano, lixinho não pode faltar. Lixinho é muito importante. E também, não só isso. A gente precisa de construir um banheiro, tá? Então, aqui tem a zona de banheiro. Você pode vir aqui na área e tem a zona de banheiro. Mano, banheiro é extremamente importante. Mas o banheiro é uma grande questão. Você tem que, em tese, construir dois banheiros. Um banheiro pra zona de segurança, o security zone. E um banheiro pra zona onde a galera tá dando check-in e tudo mais, né? A zona normal. Eu, no caso, vou construir só um por enquanto, tá? Depois eu construo outro. Foda-se, quem passar aqui do... Entra no terminal, fodeu. Vai ficar... Vai mexer na calça. Vai mexer só lá dentro do avião. Então, aqui a gente vai fazer um esqueminha aqui. Mais ou menos, não sei, 15 por 15. 15 por 15 eu acho que já tá de ótimo tamanho. Não precisa de mais do que isso. De jeito nenhum. Banheiro gigantesco, mano. Na moral. E aí a gente vai construir algumas portas. A gente vai construir aqui umas duas portas, né? Acho que tá tranquilo. Beleza. E agora a gente constrói os itens pro banheiro. Muito importante, né? Essa etapa. Pode construir bastante, mano. Porque é passageiro bagaralho, velho. É muito passageiro. Então, não precisa ter miséria, não. Pode fazer com vontade aqui, mano. E agora tem o mictório, né? E sim, nesse jogo aqui não tem extinção de sexo no banheiro. É tudo unisex mesmo. Então, beleza. Por enquanto vai ficar isso aí. Tá ótimo. Mais 146 mil que a gente investiu aqui na infraestrutura. Vai chegar as coisas. Eles vão colocar. Enquanto isso, a gente vai fazer outra coisa que é muito importante. Que basicamente é contratar aqui a galera que vai fazer parte da equipe de administração do nosso aeroporto. No caso, a gente vai constatar um CFO, CIO, COO, HR Director, Procurement Director, que é muito importante pra gente no início, e Estratégia Director. O CFO... Mano, cada um cuida da coisa. Um cuida da bagagem, se não me engano. Esse aqui cuida da bagagem. É ele mesmo. Esse aqui cuida do Procurement. Que é basicamente pesquisa. Você libera, por exemplo, pra cuidar da bagagem. Não sei se vocês perceberam. Eu não tenho nada liberado. Eu preciso de fazer esse Procurement aí. Pra destravar as coisas de bagagem. Combustível também. Pra mim, como eu consegui encher o combustível dos aviões, que é uma coisa muito importante pra voo comercial. Eu preciso também de fazer o Procurement. Mano, cada um cuida da coisa aqui. Coisa pra mudar o salário dos negócios. Enfim, o ideal é você ter todos. No início do jogo, já tenta contratar todos. Aí, no caso, você vem aqui nos aplicantes. E aí, tem todo tipo de empregado que você pode contratar. Aí, se você quiser contratar, por exemplo, o Airport Staff. Que é a galera que fica aqui no check-in. A galera que fica nas mesinhas atendendo a galera. Aí, você vem aqui no Airport Staff e filtra. Aí, todo dia. Quando você contrata, todo dia aparece mais. Todo dia não. Toda hora aparece mais gente querendo trabalhar. Nunca... Aqui, gente. Tá no aeroporto do Brasil. Desempregado. É o que não falta, né, meu amigo? Então, aqui tem os seguranças, né? Que cuidam da parte de Secure Station. Os, obviamente, faxineiros. E os técnicos de serviço. Que cuidam, basicamente, do... Da... Manutenção de aeronave. Enfim, daquele bagulho lá. Pra fazer a aeronave parar, né? E tudo mais. Enfim. E também, além disso, tem o Ramp Agent. Que cuida da bagagem, certo? De levar a bagagem pro avião. Trazer a bagagem pra cá. Botar nas esteiras e tudo mais. E tem o... A staff de franquia, né? Que não tem franquia. Então, enfim, não tem. E o CF... É... É aí que as galera lá, né? Que... Que entra. Então, aqui eu já consigo contratar. Inclusive, se você clicar aqui, você consegue ver as estatísticas. Geralmente, quanto mais caro o cara é, melhor ele é. Então, a gente vai contratar os mais caros mesmo. Porque aqui a gente só quer os caras ponta de linha, moleque. Só os caras filé. Só os caras top. Topper. Topzera. Centopeira. Exatamente. Eu não vou nem explicar de onde surge essa palavra de centopeira. Porque é muito pesado. Enfim, vamos lá. Inclusive, o diretor de procurement aqui. Que eu não sei como é procura... Procuração? Não sei como é que eu ia traduzir isso. Mas, enfim. Agora a gente tem o diretor de procurement. A gente pode agora desbloquear aqui o sistema de bagagem. Não só ele. E é caro. 250 mil. É muito caro. Não só ele, mas a gente também pode desbloquear aqui os sistemas de abastecimento. Certo? Então, demora um tempo. Vocês podem ver. 5 horas. É... Demora pra caralho, tá? Demora muito mesmo. E aqui agora a gente já tá com 700 mil. Olha pra você ver como o nosso dinheiro vai. Porra, pro saco rapidão. A gente nem terminou ainda. Né? O sistema de bagagem ele é caro. Porque você precisa de construir toda a infraestrutura de serviço ali. Pelos carrinhos de bagagem ficarem andando. Né? Você precisa de construir os bagulhinhos. Ou ainda precisa de construir o negócio de... É... Combustível e tudo mais. Mas a parte de infraestrutura pra atender os passageiros já tá pronta, pelo menos, né? Ah, e também tá faltando cadeira aqui na parte do tribunal. Verdade. Depois tem que colocar. E não só isso. Também tá faltando aqui essa televisãozinha, né? Pra que fica rodando os negocinhos assim e tal. E fica aparecendo... É... Dos voos, né? Pra ver se tá atrasado ou não tá. Enfim. Tem que colocar aqui lá também. É... Mas enfim, galera. Eu vou encerrar isso aqui por aqui. Porque ele tá grande, tá? Fazer um aeroporto nesse jogo, ele é bem complexo. Vocês podem ver que você trabalha todos os detalhes. E isso que eu achei interessante do jogo, na verdade. Todos os detalhes mesmo você cuida. Você faz o aeroporto do zero. O jogo não te ajuda basicamente em nada, né? Então... É... É bem complicado você entender no início. Mas depois fica suave. Por esse vídeo aqui, você já consegue ter uma base pra montar um aeroporto comercial, tá? Não um aeroporto pequeno. Porque se você começar com menos dinheiro, por exemplo. O ideal é você montar um aeroporto. Pra voos locais. Que é muito mais simples, na verdade. Mas é que eu já tô dando um passo na frente. E já tô indo lá nos voos comerciais. Por isso que eu tenho que construir todo esse esquema de bagagem, né? Que senão você não precisava. O esquema de abastecimento também, que talvez não precisasse. É... Pra voos locais, ok? Enfim. Foi esse aí, gente, por aqui. Se vocês gostarão, por favor. Não se esqueça de deixar seu like. Atenção no seu risco. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo na parte do Facebook. O canal está na descrição. E é isso aí, galera. Muito amigas a todo mundo. Até a próxima. Fui!